Olá, tudo bem com você? Hoje quarta-feira, estamos aí na metade da semana, né? E hoje especial é o dia mundial de combate ao câncer de próstata. Por isso, aqui no Identidade tem um convidado especial e que sabe bem o que é passar por isso e lutar pela vida. Então fica aqui comigo, avisa aí a família toda que o assunto de hoje é sobre saúde e todo mundo vai precisar estar muito atento, para poder ajudar, inclusive, algum homem que pode estar passando por isso. Ok? Olha, aproveitando que o assunto é saúde, eu tenho aqui um material que vai ajudar toda a família a ter um conhecimento que salva. É a revista Fique Leve. Aqui você vai entender a relação da saúde com, por exemplo, a questão da água, por que a água é saudável, por que a luz do sol é tão importante para a nossa saúde, descanso e muito mais. São oito remédios naturais de Deus e que estão aí disponíveis e de graça para a gente usar e preservar a saúde todos os dias. Aqui nessa revista tem conselhos bíblicos sobre o que Deus orienta para a gente fazer e ter a vida plena que Ele prometeu para a gente na Bíblia. Então, se a gente obedecer, vai dar tudo certo. Então, olha, você pode pedir a revista ligando para a gente no 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1. 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1. Ou você pode pedir a sua revista pelo WhatsApp 12 982 4 4 0 0 7 7. 12 982 4 4 0 0 7 7. Você não paga nada porque é um presente dos Anjos da Esperança para você. Tá bom? Olha, hoje eu recebo aqui o Lourenço, um homem que não apenas teve o câncer de próstata, como também acabou perdendo o pai para essa terrível doença. Hoje ele é psicólogo e busca ajudar da melhor forma os pacientes, alertando inclusive sobre prevenção e acima de tudo, mostrando que é possível vencer esse problema com muita garra e vontade de viver. Eu volto em 30 segundos com essa importante história de superação que vai também servir de alerta para cada homem nesse país. Até já. Já estamos de volta e agora estou aqui já conectado com o Lourenço. Lourenço, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Tá joia. Bom, Lourenço, a gente está aqui no mês de conscientização contra o câncer de próstata, o novembro azul, né? O mês dedicado para lembrar disso. O Instituto Nacional do Câncer fez uma pesquisa em 2020 e mostrou que um em cada nove homens são diagnosticados com esse câncer durante a vida. Ou seja, é um número bastante alto, né? Qual foi a sua reação entrar em contato com essa doença pela primeira vez? Inclusive, foi com o diagnóstico do seu pai de câncer de próstata, né? Exatamente. O meu pai, ele sempre foi um homem saudável, ele não gostava de médico, tá? E ele nunca foi ao médico. Então, o que aconteceu? Ele, depois de 70 anos, então, ele começou a sentir dores ao urinar, ele começou a ter as pernas inchadas e foi então que ele foi ao médico. Mas quando ele foi ao médico, então, já foi constatado que ele estava com câncer, né? Câncer mestástico, né? Então, ele não conseguiu, digamos, se recuperar. Apenas durante quatro meses ele ficou internado, mas ele não conseguiu vencer o câncer de próstata. E essa história do seu pai não é uma história diferente de muitos homens, né? Os homens têm realmente uma resistência a ir ao médico, fazer exames periódicos. As mulheres têm uma facilidade muito maior disso do que dos homens, né? É, com certeza. E pelo fato de meu pai ter morrido de câncer, então, eu comecei a procurar, né? Também um médico e aí, então, eu fui também diagnosticado com câncer. Mas foi isso? Foi logo na sequência? Quanto tempo depois do falecimento do seu pai? Olha, eu creio que depois de dois anos, então, eu recebi a notícia que eu estava com câncer, né? Então, foi um... foi um susto muito grande que eu tive. O médico disse que eu teria apenas dois anos de vida. Então, eu procurei logo me tratar e o médico disse, olha, vamos ter que retirar próstata, não tem outra solução, não tem outro jeito. E eu disse, então, vamos lá, né? Seja o que Deus quiser. Me fala sobre esse câncer. Você descobriu e já estava num estágio, né? Avançado. Imagina, te deu um prazo de vida. Ok, não se cumpriu, né? Estamos aqui conversando um tempo depois disso, né? Com certeza. Mas, realmente, o teu câncer veio de uma forma agressiva. Se você tivesse descoberto antes, o processo teria sido mais simples? Os sintomas, eles existem? É um câncer que tem, né? É uma doença silenciosa? Como é que é o funcionamento disso? Não tem aquela ideia de que, olha, eu estou sentindo já um sintoma de câncer. Não tem isso. Infelizmente, não tem. Por isso que os homens devem procurar o seu médico, mesmo que não goste, né? Mas se ama a sua vida, procure, porque eu sempre tive saúde, de alguma forma, né? Mas não esperava por isso, né? Por causa do meu pai, que eu fui impulsionado aí ao médico, né? E dali foi constatado. Mas, se eu tivesse procurado antes, com certeza, não seria necessário a retirada da próstata. Todas as pessoas, homens ou mulheres, precisam, pelo menos uma vez ao ano, fazerem o seu check-up, né? Buscarem entender como é que anda a sua saúde e se existe alguma coisa apontando ali, alguma anormalidade. Então, vai ser feito um exame um pouco mais aprofundado. Fora isso, tanto homens e mulheres, eles têm um período, né? Que é diferente aí, cada um, para exames periódicos. Então, dentro do check-up, o médico vai indicar a hora de fazer determinados exames. Então, é muito importante que você procure regularmente o seu médico, para que não aconteça um susto, como, por exemplo, o Lourenço acabou tomando. E, assim, foi um choque muito grande. O sinal de trânsito se respeitava mais ali, porque a tua cabeça estava em outro lugar, quando saiu desse diagnóstico, né, Lourenço? É, exato. Quando eu recebi o resultado, a minha esposa chorava do lado, mas eu estava anestesiado. Quando eu fui dirigir, aí teria que dar seta para a esquerda e eu fiquei pensando, para que dar seta para a esquerda se eu vou morrer? Depois tinha o semáforo, fechava o semáforo, então eu questionava, para que eu vou fechar? Ou, para que que eu vou frear, né, se eu vou morrer mesmo? Então, a notícia, ela foi devastadora, mas depois eu comecei a pensar, não, espera aí, eu tenho fé, né, se o médico me diz que eu tenho dois anos, então, dois anos dá para lutar contra essa doença, né, então vamos lá. Nós vamos fazer todos os demais exames, outros exames para a cirurgia e hoje eu sou uma prova viva, né, que se você se cuidar, você consegue vencer o câncer. Como foi e quanto tempo depois que essa chave virou? Porque acho que isso é extremamente importante, né, você pegou um diagnóstico, você pegou um diagnóstico bem difícil, olha, dois anos de vida, mas aí você virou essa chave e falou, não, tá bom, então vamos lutar, pode ser que eu não vou conseguir ganhar essa batalha, mas eu tenho dois anos para tentar e vamos lá, vamos lutar. Como é que foi essa virada de chave? Eu não permiti que o câncer chegasse à minha mente, né, a chegar ao meu corpo, tudo bem, eu não posso impedir, mas chegar à minha mente, aí eu posso sim ter esse controle. Então, foi aí que foi a virada da chave de golpar, né, eu tenho que cuidar da minha mente, eu preciso blindar a minha mente para que o câncer não atinja a minha mente, porque se atingir, meu amigo, então, tchau, tchau, né, você vai ficar doente além fisicamente como também emocionalmente. Eu tenho uma amiga que passou por um tratamento profundo de câncer e aí diz que a médica chegou para ela um dia ali no hospital e falou, olha, você vai passar por coisas muito difíceis aqui. Mas na minha experiência, eu já vi dois tipos de pacientes. Tem o paciente morredor e tem o paciente lutador. E tem muitas chances quando o paciente vira o paciente lutador de que realmente ele sobreviva a essa doença. Como psicólogo, né, um profissional da saúde também. Você acha que isso de fato é verdade, independente da doença, independente de como ela está dentro do nosso organismo, faz diferença como a gente se comporta emocionalmente, mentalmente, no processo de tratamento da doença? Se você tem fé, né, a fé é um, digamos assim, é um benefício que lhe ajuda a vencer, tá? Então, assim, quando você começa a acreditar na possibilidade que você pode ficar bom, né, então é um grande avanço para você vencer. Agora, tem outros que se vitimizam, né, se martirizam, que dizem que vão morrer, vão morrer, morrer, e infelizmente termina morrendo, né? Mas quando você separa o físico do emocional, digo, opa, né, o câncer atingiu o meu corpo, mas eu não vou deixar atingir a minha mente. Então, vamos separar, né, vamos lutar. Enquanto houver vida, então a gente luta, né? Então, é por aí o caminho. E isso não é uma coisa assim, né, que, ah, é porque o cristão, né, está dizendo... Inclusive, existem estudos científicos hoje que comprovam, né, como uma fé possibilita uma melhora instantânea realmente na saúde. É como a fé é extremamente importante para cuidar do restante do corpo, né? Com certeza, né, porque a gente sabe que a doença, ela pega qualquer tipo de gente, seja ela cristã ou não, seja você sadio ou não, ela vem. E quando se fala do câncer, não tem como. E não é questão de, digamos assim, de pecado, ah, porque eu cometi tal erro, não, não, ela vem. Agora, você deve estar preparado emocionalmente e também espiritualmente, né? A questão é como é que está a sua fé, né? Como é que você anda, né, com essa fé? Ela é uma fé racional ou uma fé sentimental? Então, tem que observar isso com carinho, né, e olhar também biblicamente. Exatamente. Bom, deixa eu fazer uma parada para o intervalo aqui. Tem mais dessa conversa extremamente conscientizadora, principalmente para nós homens, aí nesse mês de novembro, para que a gente faça os exames preventivos e que se realmente formos parte dessa estatística, né, um a cada nove homens recebem esse diagnóstico de câncer de próstata, possamos descobrir cedo para que o tratamento seja realmente eficaz. Então, a gente repete aqui mais uma vez, procure o seu médico periodicamente. Aproveita novembro aí e já faça isso. Mas a gente volta entendendo aqui como foi a luta do Lourenço, né, que foi uma luta vitoriosa. O que ele teve que enfrentar, como isso afetou a família, como a família contribuiu para esse período de tratamento. E a gente conversa sobre tudo isso logo mais na volta do intervalo. Até já. E a gente já está de volta aqui com a identidade, a gente está conversando com o Lourenço. Lourenço é psicólogo. Eu acho que, né, por ser psicólogo, isso contribuiu muito para o que ele enfrentou. Enfrentou um câncer de próstata muito severo. Quando ele recebeu o diagnóstico e os médicos analisaram, né, o câncer que ele estava enfrentando, deu, o médico deu dois anos de vida para ele. Isso não se concretizou, né, já se passaram esses dois anos, ele conseguiu vencer essa doença, mas infelizmente o pai não conseguiu. Então já era uma família, né, que tinha sido acometida por esse câncer. Lourenço passou pelo luto de perder o pai por conta dessa doença e depois foi diagnosticado também. E aí, Lourenço, eu acho muito interessante o que você comentou. Isso vale para várias coisas, né, não vale só para o câncer de próstata, com certeza. Por isso que eu acho que ser psicólogo te ajudou tanto, né. Você pensou, bom, eu não posso impedir o que esse câncer está fazendo com o meu corpo, né, mas eu posso impedir que ele chegue na minha mente. Isso sim eu posso controlar. E acho que foi uma tremenda diferença para enfrentar o longo e agressivo tratamento que você enfrentou. Me conta um pouco de como foi esse período tratando desse câncer tão agressivo. Veja bem, Wagner, eu, como sou cristão e também psicólogo, então eu procuro, de alguma forma, ter os meus pensamentos voltados para Deus e pensar positivamente, né. Se você pensa negativamente, então você vai adoecer mais ainda, você vai atrapalhar o processo da cura, o processo do tratamento. Então, na minha mente, é, não, eu vou fazer a minha parte, né. Eu posso ser curado e posso não ser curado, mas eu vou fazer a minha parte, né. O que tiver ao meu alcance, eu irei fazer. Então, assim, claro que tem momentos que você pensa em desistir, tem momentos que você acha que não vai dar certo, né. Vários estamos fazendo e alguns davam as taxas, digamos, descontroladas e eu ficava mais assustado ainda. Mas não vou parar, eu vou continuar. E a família nesse processo como um todo, faz uma total diferença também, né, Lourenço? Com certeza. O meu irmão Erickson, a minha irmã Mires e meu irmão Osmildo, e principalmente a minha família, a minha esposa, Maria Bethany, me ajudaram bastante, né. Esse apoio psicológico é tremendo, é muito importante. Então, é nesses momentos que você percebe o quanto a família é importante, né, e até mesmo os amigos que te ajudam, que te dão força pra você continuar lutando. E você, inclusive, hoje tem um mantra, assim, né, ajuda os homens, assim, ó, seja homem, vá fazer o exame, né. É, eu sempre brinco com os homens, né, com os meus colegas, até os meus pacientes, eu digo, deixe de ser frouxo e vá ao médico, procure o seu médico, né. E quando é as mulheres, eu digo, olha, incentive o seu esposo a ir ao médico enquanto antes, né. Antes que venha um diagnóstico terrível, então procure antes, porque você fazendo os exames periodicamente, né, tem a tendência de ficar bom, de melhorar. Ter passado por toda essa situação, não só, claro, criou uma consciência total aí sobre câncer, sobre prevenção, sobre cuidado com o físico, mas também deve ter te ajudado a poder olhar pra dor do teu paciente de um jeito diferente. O que mudou no seu olhar pra vida, Lourenço, ter enfrentado essa doença de forma tão severa? Ah, Wagner, a vida, ela é boa demais. Às vezes a gente reclama. Quando eu tinha 50 anos de idade, né, eu reclamava pra Deus, né, eu ficava me questionando, me laboreando, mas Deus, como é que pode, eu tenho 50 anos de vida e não tenho um carro próprio, não tenho uma casa própria, como é que pode, Deus? Eu sempre reclamando, reclamando, né. Aí depois, quando eu recebi o diagnóstico, aí comecei a mudar a minha oração, né. Mas Deus, eu sou tão novo, como é que pode eu adoecer, né, não pode, eu sou muito novo. Então, a oração já mudou, né, então eu comecei a ver a vida, né, de que vale a pena viver. E o que é interessante, Wagner, é que depois disso, né, depois que eu me recuperei de três anos, continuando fazendo ou me submetendo aos exames, eu fui novamente diagnosticado com câncer, agora no rim, né. Aí teve também que retirar o rim. Então, hoje faz quatro meses que eu estou cirurgiado. Então, assim, isso devido ao acompanhamento que eu estou fazendo com o médico. Então, fazendo isso, então, também me ajudou bastante. Sobre toda aquela conversa psicológica, né, bom, o câncer está no meu corpo, mas não chegou na minha mente. Você citou o fato de o quão ser cristão também contribui, né. Às vezes, a gente, quando está levando uma vida dentro de uma normalidade, a gente não está passando, não está enfrentando um problema tão grande quanto você enfrentou aí, né, primeiro esse de próstata, agora esse segundo que você relatou aqui, a gente vai vivendo a vida achando que a gente está ótimo, que a gente é Superman, né, olha, nada vai acontecer comigo. A gente tem, parece até que uma sensação de imortalidade, né. Nunca vai acontecer comigo, o acidente nunca vai ser comigo, a doença nunca vai ser comigo. Nesse momento, Lourenço, de enfrentar, encarar a morte tão de perto, como é que fica a entrega da vida nas mãos de Deus? Como é que fica essa relação para com Deus? Você citou aqui, né, que você, inclusive, reclamava, Senhor, tão novo e aí doente desse jeito. Como é que a tua relação, o teu olhar para com Deus também mudou depois dessa experiência? Pois é bem, Wagner, eu comecei a estudar mais a Bíblia, né, olhando o que a Bíblia fala sobre o céu, né, sobre Deus, e aí eu comecei a amar o céu, né, a entender de que morrer é estar com Cristo, que não se compara, né, então isso é, na realidade, eu nunca tive medo de morrer, né, eu tive medo do câncer, do sofrimento, mas de morrer eu nunca tive, porque eu sempre acreditei de que o cristão, quando morre, ele está com Cristo, tá, ele está com Cristo, né, então isso te dá uma confiança, né, a quarta cirurgia que eu sou submetida, duas foi por causa do câncer, mas eu sempre fiquei confiante de que se eu não sobreviver, eu sei com quem eu estaria, tá, então isso ajuda muito quando você conhece a Bíblia, quando você conhece o seu Deus, você descansa, você fica tranquilo, claro que tem a parte humana, né, ali que você chora, que não quer deixar a família, mas lá no âmago você acredita que se você morrer, você vai estar com Deus. Amém. Lourenço, qual a mensagem final aqui que você deixaria, principalmente para os homens, nesse mês de novembro, o mês de conscientização contra o câncer de próstata? Os homens, né, eles são muito machões, né, e não tem para onde correr, tem que ir ao médico, né, se não for por bem, ele vai por mal, ele vai pela dor, então, tem que ir, você que é homem, né, se você é macho mesmo, procure um médico, não apenas neste mês de novembro, mas qualquer dia, hoje mesmo, hoje não, porque é à noite, mas amanhã ou depois, vá ao seu médico, procure, se você tem vergonha porque, ah, eu estou indo no urologista, aí tem aquele negócio tudo de machismo, então você não conta para ninguém, tá, você vai caladinho ali, vai com a sua esposa, mas não deixe de fazer este exame, vá, tem um PSA que também pode te ajudar, então, homem, procure, mesmo que você não sinta nada, mesmo que você seja saudável, procure, o exemplo que eu tenho é do meu pai, e eu também sou uma própria, aliás, eu sou uma prova viva de que tem que procurar um médico, mesmo que você não sinta nada, procure o seu médico. Excelente, excelente. Lourenço, muito obrigado, que Deus continue abençoando aí a sua vida, como profissional, como pai, como marido, abençoando a tua vida, como você mesmo disse, a vida é muito boa, né, então, que você possa viver essa vida que é muito boa, ao lado dos que você ama, e ao lado de Deus também. Amém, querida, foi um prazer estar com você aqui, Wagner, quando precisar, estarei à disposição de vocês. Excelente, muito obrigado, Lourenço. Olha, é o mês, muito obrigado, é o mês de prevenção contra o câncer de próstata, é necessário, realmente, visitar o profissional de saúde, como o Lourenço falou, No NT Play, você tem vários conteúdos sobre isso, inclusive, você pode pesquisar lá, câncer de próstata, tem várias dicas, dúvida de saúde, do Entre Família, outras pessoas que já vieram à identidade, e deram informações muito valiosas. Mas não fique só na informação da mídia, o que a gente faz é incentivar você, para que você procure o seu médico, faça os exames, e possa ter essa doença tratada de forma muito recente, para que você não sofra consequências mais graves. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, a semana está aí no meio, a gente volta amanhã, às 11h30 da noite, com mais uma história para você. e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri